Fala galera, aqui é o Flavinho Lencar, estamos aqui diretamente do Estúdio 6x8 E hoje teve gravação de back vocal Back vocal? O que é back vocal, Flavinho? Back vocal são aqueles artistas, aqueles cantores maravilhosos que ficam ali só calçando o artista, sabe? O artista tá cantando e eles estão por trás, só que ó E hoje teve um trio maravilhoso que eu sou fã demais O Aldo Gouveia, o Ed Fernando, a Bianca Lencar E dá uma olhada no que eles andaram aprontando por aqui no CD do Kaléu Que é um cantor que eu gosto, que eu tô produzindo Pensa num CD que vai ficar bom Kaléu, ó, sucesso, hein? Dá uma olhada aí, galera Sara as feridas Curam minha alma Enche minha vida Com tua doce calma Eu preciso tanto Sente seu abraço Espírito Santo Gente, pra quem não sabe, o Estúdio 6x8 tá no interior, aqui na cidade de Limeira, interior de São Paulo Você quer gravar um CD com uma produção legal, bacana, no estúdio bacana Dá uma entrada aí no Face, dá uma olhada na página do estúdio Procura a gente Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa A qualqueroria A Altra A Altra A Altra A Altra Amém.